Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês a revista Minha Natura do ciclo 18 de 2021. A minha revista é versão pra Minas Gerais e São Paulo, na interior de São Paulo. E eu gosto sempre de deixar claro também, gente, que essa revista é uma revista exclusiva para revendedores e consultores, e as ofertas que a gente vai encontrar aqui são de incentivo pra nós podermos trabalhar melhor, tá bom? Essa revista, né, esses valores que vocês vão encontrar aqui não são para clientes e nós, revendedores, não temos a obrigação de repassar esses descontos aos clientes, perdão, tá? Até porque quem é revendedor sabe que a gente tem uma série de condições para ser revendedor, enfim, então a gente não pode apenas olhar as vantagens, né? A gente tem uma série de desvantagens também e questões para se manter revendedor, tudo bem? Se você é cliente, as ofertas direcionadas aos clientes estão na revista Espaço Natura do ciclo 18 que você já encontra o vídeo aqui no canal. E vamos lá, então, gente. Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco decepcionada com as promoções imbatíveis, que basicamente promoção imbatível é somente de essencial e a gente não teve aí promoções imbatíveis de outros produtos, mas vamos lá. Gente, eu não costumo ficar parando muito em texto, tá bom? Vocês todas, todos e todas que vão, que são consultores, vão receber essa revista, o PDF, né, que agora a gente só tem a versão PDF dessa revista, vocês vão receber, então vocês podem ler quando chegar aí para vocês, mas para a gente focar aqui, eu foco mais em amostras e promoções imbatíveis. Aqui só fazendo um resumo para a gente entender toda essa campanha de Natal, no ciclo 17 a gente teve o lançamento dos kits, ciclo 18, que é o atual, novas opções de presentes para todas as ocasiões, lembrando também que muitos kits tiveram reajuste já em relação ao ciclo 17, então, para você que ainda vai entrar no ciclo 17, o que está no ciclo 17, é a melhor oportunidade para você comprar os kits, tá bom? Porque a partir do ciclo 18 eles já aumentam. No ciclo 19 vão ter mais opções no Natal Natura e Natura Friday, no espaço digital, ciclo 20 tem mais um evento de lançamento e ciclo 21 ofereça seu pronto entrega para quem vem comprar de última hora. Gente, quando eu coloco para gravar, certo? Fazer essa gravação de tela, essa revista da Natura buga, tá bom? Então, vocês sempre acompanham, né? Eu clico no avançar, ele avança duas páginas, depois tem que ficar voltando, eu peço desculpas a vocês, mas acontece que tem que ser assim, só dá esse probleminha quando eu coloco para gravar, tá bom? E eu já experimentei também fazer o download do PDF, que é travado, mas daí eu não consigo o código das amostras, eu sei que muita gente vem aqui para as amostras, e vamos lá, que eu estou falando muito. Aqui, lembrando, para quem é semente e bronze, vocês também vão poder acumular pontos do sarrafo, tanto ciclo 17, 18 e 19, tá bom? Vocês têm essa vantagem de acumular os pontos, somente quem é semente e bronze. Se você não entendeu o que eu estou falando, né, não sabe direito, eu gravei o vídeo do Minha Natura ciclo 17, lá eu explico melhor sobre essas categorias e sarrafo, tá bom? E aqui, para quem é prata, ouro e diamante, a gente vai ter essa oferta aqui nessa campanha dos pontos, então, basicamente, ficou assim. Semente, passe pedido mínimo em dois ciclos do período, que seria aqui, qual o período? 17 ao 21, e ganhe 10 vale pontos. Bronze, passe pedido mínimo em três ciclos do período, e ganhe 15 vale pontos. Prata, passe pedidos por quatro ciclos ou mais, some 90 pontos ou mais no ciclo 18, ganhe 30 vale pontos. Ouro, passe pedido por quatro ciclos ou mais, dentre esses aqui, some 250 pontos ou mais no ciclo 18, ganhe 60 vale pontos. E diamante, no ciclo 20, você poderá conquistar vale pontos com o desafio diamante. Eu não sou diamante, então, não sei o mistério desse desafio, tá bom? Por isso que eu não falo. Aqui, a gente tem o lançamento do ciclo 18, que é o Essencial Paulo Santo, e eu não consigo não comentar... Não, daqui a pouco eu comento, porque aqui não vai fazer sentido, mas pera aí. Aguarde, que já já eu faço um comentário aqui, que eu não... Eu falei, poxa, Natura, assim não dá. Mas a gente teve aqui o lançamento do Essencial Paulo Santo Feminino e Masculino, e vamos ter a oferta imbatível do Essencial Exclusivo Feminino e Essencial Tradicional Masculino. Temos aqui o lançamento da linha Todo Dia, Lima e Flor de Laranjeira, e vamos lá, as imbatíveis. Aqui ele vai na ordem, tá bom? Vou começar aqui pela semente, e a minha parte favorita aqui é essa tag, menor preço do ano pro Essencial Paulo Santo. O negócio tá sendo lançado agora, não tem como ter sido vendido mais caro antes, porque ele tá sendo lançado agora. Enfim, gente, só uma pequena observação dessa tag que tá ali de enfeite, né? Menor preço do ano pra lançamento. E daí, o que vai acontecer? Semente vai poder comprar, olha só, condição limitada a duas unidades de cada presente, válido para todo o ciclo. Então, semente pode comprar até dois Paulo Santo Feminino e até dois Paulo Santo Masculino, e vai pagar R$ 86,04 em cada. E a segunda imbatível pro semente é Essencial Exclusivo Feminino ou Essencial Tradicional Masculino, tá bom? Limitada a duas unidades. Aqui, pelo que eu entendi, você pode comprar duas unidades, ou um de cada, ou dois do feminino, ou dois do masculino, tá bom? Aqui são duas unidades entre esses dois. E semente vai pagar R$ 86,04 também. Entrando aqui em bronze, porque é isso mesmo, só tem duas promoções imbatíveis por categoria. Então, entrando em bronze, bronze vai poder comprar até duas unidades nesse valor do Essencial Paulo Santo, Feminino ou Masculino, e vai pagar R$ 75,28 em cada. E também vai pagar R$ 75,28 no Essencial Exclusivo Feminino ou Essencial Tradicional Masculino. E aqui é limitado a duas unidades, como eu comentei. Ou um de cada, ou dois de cada apenas, tá? Ou dois Essenciais Femininos, ou dois masculinos. Entrando aqui em prata, que na verdade dá o mesmo valor. Prata, olha só, condição ilimitada a partir da primeira unidade, válido para todo o ciclo. Então, a partir do prata, você pode comprar quantos você quiser, que esse preço já vai valer. Se você quiser pegar 10 Essencial Paulo Santo de cada, você pode, tá bom? Então, prata vai pagar em cada Essencial Paulo Santo R$ 75,28. Peraí, aqui. E prata vai pagar também R$ 75,28 nos Essenciais Exclusivo Feminino ou Essencial Masculino Tradicional. E aqui já começa a aplicação ilimitada também. Pode comprar quantos você quiser. Entrando em ouro, mesma coisa. Aplicação ilimitada a partir da primeira unidade. Você vai pagar R$ 76,14 em cada do Essencial Paulo Santo. E vai pagar R$ 70... Opa, aqui mudou agora que eu vi. Ou virou a página? Peraí. É isso mesmo, tem descontinho diferente aqui. R$ 73. Ah, é um centavo. R$ 73,13, quem é ouro vai pagar no Essencial Exclusivo Feminino ou no Essencial Tradicional Masculino, tá bom? E aplicação ilimitada. Chegou aqui no diamante. Diamante vai pagar R$ 69,90 em cada Essencial Paulo Santo e a aplicação é ilimitada a partir da primeira unidade. E diamante vai pagar R$ 69,90 em cada Essencial. Seja Essencial Exclusivo Feminino ou Essencial Tradicional Masculino. Aplicação ilimitada, tá bom? Então, foi aí que eu falei, né? Um pouco de decepção, que não tem outras promoções imbatíveis, pelo menos aqui na revista Minha Natura. Então, a gente vai ter que aguardar o ciclo abrir pra gente ver quais serão as duas promoções imbatíveis exclusivas que nós vamos encontrar apenas quando o ciclo abrir. Tudo bem? Aqui seguindo, fala sobre pontuação. E aqui vamos ver material de apoio, que eu sei que vocês gostam quando eu passo o código de amostra. Vamos lá. Eu sempre gosto de acompanhar aqui também, que a gente tem uma noção se vai vir algum próximo lançamento, né? Alguma coisa. Aqui nós temos a amostra do Essencial Palo Santo Feminino. Através do código 105-360, você paga R$ 2,00 e leva três pacotinhos. Essencial Palo Santo Masculino. Através do código 105-361, você leva um pacote com três unidades e paga R$ 2,00. Aqui, em comemoração ao retorno do Todo-Dia Lima e Flor de Laranjeira, você leva três unidades de 5ml cada, através do código 103-388 e paga R$ 1,30. E aqui temos a amostra do Homem Reconecta, você leva três unidades e paga R$ 2,00 através do código 103-346, tá bom, gente? E deixa eu só comentar, aproveitar esse espaço. Eu já fiz o pedido do ciclo 17, tá pra chegar, tá? Não sei exatamente que dia dessa semana vai chegar, mas fato é que vai vir a amostra do Homem Reconecta. Então, fica de olho aqui no canal, porque logo, logo eu devo postar o open box do ciclo 17, que vai vir aí a tal da frasqueira térmica e tudo mais. Eu mostro pra vocês como é que é o tamanho. Mostro também, né, as minhas primeiras impressões do Homem Reconecta e revista do ciclo 19, hein? Tá chegando. Aqui a amostra do caiaque oceano masculino, através do código 964-94, por R$ 2,00. E a amostra do essencial, perdão, caiaque oceano feminino, no código 430-104, por R$ 2,00 você leva três pacotinhos. Tinha tanto essencial na imbatível que eu só saí falando essencial, tá bom? Aqui sacolas, que aqui não muda muito, né, vocês sempre encontram lá nos... Ou não encontram, talvez... Ah, carregou. Vocês podem encontrar em qualquer ciclo. Certo? Aqui acessórios. Carregou. Se a gente for pensar, ciclo 18 já vai estar um pouco mais próximo ao Natal, então é sempre bom a gente rever o nosso estoque, né, gente? Pra não deixar faltar material de apoio pra fazer as entregas aos clientes. Aqui, ser vistas. Ah, e queria só comentar. Gente, esses códigos que a gente encontra aqui, não quer dizer que se eu jogar o código aqui, por exemplo, da revista 19... Não, revista 20, né? Esse código não vai entrar pra mim, tá bom? Esses códigos, eles são disponibilizados agora, mas eles só vão entrar de fato, né, eu só consigo comprar quando entrar a revista do ciclo 18 mesmo, tá bom? Então, a gente tem acesso aos códigos, mas eles só valem quando entrar o ciclo. Mesma coisa vale pras amostras. Eu não sei se eu jogar o código do homem reconecta, se já vai valer, tá bom? A Natura, ela mostra o código, mas ela coloca um prazo aí pra você conseguir encomendar de fato. Aqui, programa de destaques e tal. Aqui fala de novo sobre aquele negócio de ponto. E aqui encerra, tá bom? Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês entrarem na onda. Aí eu gosto de brincar, deixar o vídeo mais leve, tá bom? E do mais, já desejo que a você, consultor, revendedor, consultora, revendedora, muito sucesso, boas vendas. Façam o planejamento financeiro de vocês. Pensem com carinho em quais kits vocês acham que vocês vão vender. Pensem sempre nos clientes de vocês, na clientela. Se de repente vocês quiserem um vídeo com dicas aí pra programação de Natal, porque a gente começa antes mesmo a programação, né? Vocês me contam aqui que eu posso bater um papo com vocês pra trazer um pouquinho das minhas dicas sobre vendas no Natal, tá bom? Então, muito sucesso, boas vendas. Vamos vender muito e ganhar din-din, não é mesmo, gente? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.